Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje, vídeo opinião do canal de Agustec, vamos falar mais um pouquinho sobre o novo lançamento da Microsoft, a versão 24H2 do Windows 11, que está aí nos top trends dos assuntos nas redes sociais. O que acontece pessoal? A Microsoft está começando a liberar de forma gradativa, de forma gradual, a nova versão do Windows 11, tá bom? Então, como eu já disse em outros vídeos aí, esse é um sistema operacional que, além dos requisitos que o Windows 11 já traz para os usuários que pretendem utilizá-lo, adquiri-lo, está trazendo novos requisitos, tá? Para que ele funcione até o presente momento, você precisa ter um computador que seja plenamente compatível com todos os requisitos dele, para ter o funcionamento em sua plenitude, né? E agora, pessoal, eles estão exigindo um tipo de computador baseado naquele novo método copilot, né? Porque o Windows 11 está trazendo essa nova versão, uma estrutura de ferramenta para uso de inteligência artificial mais aprimorada. Existe o copilot no Windows 11 e no Windows 10 já há algum tempo, tá? Entretanto, esses recursos de inteligência artificial estão sofrendo melhorias. Eu estou aqui gravando do meu sofá, vocês estão vendo esse pequeno adereço aqui em cima aqui, ó? Vou fazer um jabá aí, é minha esposa que está fazendo, tá? Isso aí é um adorno que ela fez aqui. aqui para quem assiste meus vídeos, já viu os vídeos aqui do meu sofá, era onde ficava a minha antiga televisão, o computador ficava aqui. E aí, ficou ali as buchas, né? Do suporte da TV, da antiga tela, vou usar a tela, porque dava pendura muito. Então, ficou ali as buchas e ela fez esse adorno aqui e tampou. Ficou muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, feito com cabide de madeira velha, ficou parecendo uma catana decorada. Ainda vai ser feito melhorias aí. Vou colocar umas inscrições orientais aqui para combinar e vai ficar bonito. Mas vamos voltar aí ao assunto do vídeo, tá? O que que acontece, pessoal? A Microsoft já começou a liberar nos seus canais oficiais a nova versão do Windows 11. Isso é normal. Ela tem feito isso. Ela, normalmente, quando ela lança uma nova versão de Windows, no segundo semestre, ela tende a lançar entre setembro e outubro. Então, ali, final de setembro, primeira quinzena de outubro, ela já está liberando para os usuários a nova versão do Windows. E ela vem nativamente pelo Windows Update. É, obviamente, que no site da Microsoft, onde você obtém a ISO oficial do Windows, eles sempre disponibilizam, quando está disponível lá, o usuário comum, eles sempre disponibilizam a versão mais recente que eles lançaram. Então, quando há o lançamento de uma nova versão, é feita a troca da versão que está lá atual para a nova. Então, eu acredito que, de agora até primeira quinzena de outubro, já esteja disponível para baixar no site da Microsoft ou 24H2, sem se tratando de Windows 11, tá? E eu vou falar para vocês, tá? Eu vou falar para vocês aí, usuários de Windows, que... Minha mão está ressecando a tal maneira, está descascando. Caraca, velho, tipo de ócio doido. Tem que procurar. Tem que procurar. Tem que procurar. Eu vou ter que ir no médico. Para ver o que tem que ser. Sinceramente, eu não amei. Bom, pessoal. Então, para concluir aí o vídeo, esse vídeo vai ser um bate-papo curto. Eu aconselho a você, usuário comum, que aguarde aí a liberação oficial do Windows 11 24H2 pelos canais oficiais da Microsoft. Eu não recebi ainda. Eu uso um computador que, apesar de ter qualidades técnicas capazes de rodar o Windows 11 de forma razoável, prova disso é que eu estou usando, ele não é compatível, por conta da geração do processador, tá? Ele é um i5 de quarta geração. Incrivelmente, essa placa-mãe Asus Gaming, essa 1097A, tem TPM e tem todos os requisitos, inclusive slot M2. Então, tem todos os requisitos para que o Windows pudesse ser instalado aqui. A placa-mãe, o que barra a instalação normal, sem nenhum tipo de... jeitinho, é a geração do processador. Infelizmente, no meu caso aqui, é basicamente isso. Então, assim, não chegou para mim ainda. Eu não fiz a instalação. Não vou me antecipar, tá bom? Não vou fazer por métodos não convencionais, porque você pode ter sérios problemas. E tem um ditado que diz que o time que está ganhando não se mexe. Se você está utilizando o Windows 11 num equipamento, igual o meu caso, que não é compatível plenamente, não inventa. Aguarda chegar a atualização para você e ver como que a Microsoft vai lidar com isso. Ela vai autorizar que você, com uma máquina não compartilhe, que já rode o Windows 11, mesmo assim, continue utilizando o Windows 11. Isso nós não sabemos. Quais os implicadores que nós podemos ter a utilizar o Windows 11, 24H2, numa máquina que não é compatível? A gente também não sabe. Então, se você quer continuar utilizando o Windows 11, para não ter dor de cabeça, pelo menos por enquanto, fica na versão que está, 23H2, e não atualiza de forma não convencional. Tenha paciência. Essa liberação é gradual, ela não vem de uma vez, e ela leva um tempo. E até o fim do ano, você vai estar ou não com o Windows 11, 24H2 no seu equipamento. E aí a gente vai saber se realmente a Microsoft vai permitir a atualização ou não. Porque veja o seguinte, se não tem nenhum tipo de implicador, além do fato das exigências técnicas, para o Windows 11 funcionar, naquele equipamento, eu não vejo. Por que não? Quem já usa o Windows 11 num equipamento não compatível, receber atualizações. O que vai acontecer é que alguns recursos, como a questão da IA, foram aprimorados, vão ficar capazes, vão ficar disponíveis. Tudo bem. Eu não vejo o que não, o Windows não ser atualizado. Entretanto, a Microsoft, numa tentativa de fazer com que apenas usuários de equipamentos que sejam plenamente compatíveis com as exigências para rodar essa nova versão do Windows, utilizem esse Windows, ela não tenha se preocupado nem um pouco com a gente que não tem equipamento compatível. Como a gente sabe, o Windows roda. O pessoal não rodou o Windows 10 aí em Pente 1 4 de 2000? Tem vídeo aí na internet de gente rodando o Windows 10 em Pente 1 3 800? rodar não significa que ele vai ficar usado. Não significa que você não vai ter problema. Entendeu? Então, assim, é muito questionável, muito complexo, muito delicado essas coisas. Por isso que eu estou novamente gravando esse bate-papo aqui com vocês para que vocês entendam o seguinte. Sim, é fato que a Microsoft está liberando o Windows 11 24 H2 para usuários de forma gradual. Vem pelo Windows Update. Aguarde. Não se precipite. Tá bom? Espere também a ISO estar disponível no site da Microsoft. No site comum. No site que o apegão médio vai lá, acessa e baixa uma versão do Windows normalmente. Nada de canais release preview, nada de canais insider, nada disso. Se você não faz parte do programa insider, se você não utiliza a versão release preview para testes do seu operacional Windows, não entre na onda de produtores de conteúdo que ficam te incentivando isso. Eu vejo muita gente que fica todo empolgado, fica todo contente, todo feliz. Olha, agora é oficial. Ah, Microsoft liberou a versão final. Não liberou. A versão só pode ser considerada finalizada, mesmo que a versão release preview não tenha diferença nenhuma da versão que chegue para você oficialmente. A versão final só pode ser considerada afinalizada quando chega para o usuário comum. Enquanto isso, não dá para dizer que é a versão final. Não tem como. Você pegando essas versões de canais release preview, insider, não adianta. Ah, mas é release preview. não é a versão final que vai chegar para o usuário muitas vezes. Pode ser, pode não ser. Então, para você evitar problemas, não faça isso. Aguarde. A Microsoft já está liberando. Eu tenho olhado as minhas atualizações automáticas, meu Windows Update, para ver se tem atualização já disponível. Até o presente momento, não. tá bom? Então, galera, é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para você. E, sim, a Microsoft está liberando. Eu já falei isso várias vezes, continuo repetindo porque é um fato. Fato é fato. Já está acontecendo. Fique ligado. Você pode ser o próximo a receber atualização do Windows 11. Se a máquina é compatível, é mais fácil que você receba. Seu computador não é compatível, pode ser que você não receba, não sei. Pode ser que eu não receba, não sei. Vamos aguardar para ver. Beleza? Nada de precipitações para não terem problemas depois. É isso aí. Curte, comento, compartilha. Valeu, falou e fui. O canal do Iézio é meu entretenimento. O canal do Iézio é meu entretenimento. E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais.